Na pista, os melhores animais da raça manga larga marchador do Brasil. O campeonato nacional é o mais aguardado entre os criadores da raça. Para chegar até aqui, os equinos precisaram vencer as etapas regionais. Esse cearense percorreu mais de 2 mil quilômetros até Belo Horizonte. O esforço valeu a pena. A égua dele foi a campeã júnior de marcha picada. É um trabalho árduo, é um trabalho que a gente não dorme, é o tratador, é o peão, é tudo. É uma equipe que hoje, a alegria não é só minha, é de todos nós que trabalhamos junto no Aras Calil. Para ter o melhor desempenho, os cavalos e as éguas precisam receber cuidados antes e depois das provas. O uso do suplemento Superforte fornece nutrientes para o metabolismo dos animais. No dia do evento a gente costuma usar o Superforte um dia antes e no dia da competição, algumas horas antes. A gente vê uma melhor performance, um ganho de resistência, ganho de explosão, que são bem interessantes quando a gente trabalha com cavalo de esporte. O Superforte tem uma combinação de três fontes de energia, que são muito essenciais nesse tipo de prova. Tanto antes dela, quanto depois, para uma recuperação satisfatória do animal. Outro suplemento indicado é o Glicobras, produto que compõe a dieta de equinos submetidos a trabalho intenso. O Glicobras é um suplemento oral, energético, usado para preparar esses animais. A gente usa em quais categorias? Categorias de animais que demandam muita energia. Música Música Música